Confira agora algumas especificações técnicas. Conta com um display, para visualizar informações de consumo de corrente de saída principal, tensão de saída e tensão do carregador de bateria. O Nobreac Fonte Voltful Power 620W 24V2U, possui saída para a carga da bateria, é composta por uma fonte de corrente constante, e também possui função de tensão de flutuação, além de um circuito microcontrolado, que monitora a tensão das baterias, para realizar o corte por subtensão, impedindo que a bateria se descarregue completamente evitando fadiga e efeito memória, preservando assim sua vida útil. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.